Há mais ou menos dois anos atrás eu trouxe um vídeo voltando no tempo, sendo o goleiro do Brasil no Brasil vs Alemanha da Copa do Mundo de 2014. A gente tentou evitar o 7x1 de todas as maneiras, não vou dar spoiler, mas já vou adiantando que o Hexa não veio. É, o Hexa não deu muito bom não, mas hoje, nove anos após 2014, naquele triste 7x1, a gente está de volta, voltando no tempo para enfrentar a Alemanha de novo e controlando apenas o goleiro e tentando, é claro, vencer os alemães, evitar o 7x1 e de quebra ainda jogar a final daquela Copa no Brasil e ganhar o Hexa para a nossa Celesta. Será que vai dar bom? Deixa o like aí se está curtindo esse tipo de vídeo, se inscreve aqui embaixo se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos lá parceiro. Antes de começarmos o jogo, se liga só, mano, Brasil vs Alemanha e Argentina contra a Holanda, justamente as semifinais que ocorreram na vida real lá em 2014. E a bola está rolando, olha só, mano, só o Júlio César, a gente só tem o comando aí do goleirão e de resto a gente tem que rezar para o Brasil não deixar chegar a bola aqui. Aí o Brasil está indo para o ataque, hein, molequeada? Lembrando também que a gente está no nível mais difícil do jogo, que era o nível estrela, um nível que já vem aí para ser destraçado, velho, seja com os adversários ou normalmente a gente que é destroçado pelos adversários. Olha aí o Gutsy, mano, mandou na área o Davi Luiz Tira, o Gutsy que foi o cara que fez o gol do Tetra da Alemanha, né? 1x0 lá na prorrogação contra a Argentina e pegamos a primeira, molequeada. Tony Kroos pega, Marco Reus que não foi para a Copa, estava lesionado, mas aqui ele está jogando. Tentou inversão ali para o Gutsy, errou tudo e o Brasil está tentando, mas só que falta um pouco de qualidade, né, mano? Os caras estão com a Neymar dependência ainda e a gente conseguiu colocar o Neymar nesse jogo, já que na vida real o Zunigan da Colômbia tinha quebrado ele. Olha a Argentina, olha a Alemanha, mano! A Argentina não, a gente acompanhou a jogada e fizemos uma defesaça. Não deu para ver o replay, mas tem mais uma na área. O Neymar segue a Alemanha na pressão. Se a gente não tomar vergonha na cara, mano, 7x1 pode acontecer, porque eles estão chegando numa facilidade enorme. Olha o Brasil tentando, hein, mano? Lá tem uma cobrada aí, a gente botou em câmera lenta, porque o Neymar já dominou na qualidade e tentou encobrir o Neuer. Olha só, mano! Mandou por cima, mas o goleiro alemão estava ligado. Já acaba o primeiro tempo, 0x0, pelo menos o 7x1, mano. Acho que vai ser difícil da gente tomar. É, olha o close, mano! De olho no maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 16. Ele abre para o Götzee, tentou bater, explodiu a marcação! O Davi Luiz! O Davi Luiz! Deixou o... Ah, estava impedido. Obrigado, meu pai! Graças a Deus, mano! Talvez foi esse o motivo que o Davi Luiz deixou essa bola passar, cara. Na moral, olha só o lance. Hum, mas estava muito, muito impedido. Na hora do lançamento, o Davi Luiz ficou olhando e a gente também poderia ter saído, né? É verdade. Se a gente saísse de soco ali, nada teria acontecido. Marco Reus dominando, hein? Tem a Alemanha chegando, bola para o close! Ele está gostando de estar impedido. Mas dessa vez, mano, está praticamente a mesma linha aí com o Thiago Silva, hein? Sei não se ele estava em posição legal. Brasil tentando, rapaziada. Vamos chegar aqui para a gente visualizar essa jogada. Tentativa era de lançamento, deu ruim e tem um contra-ataque. Vamos voltar para o gol, para a gente não tomar o gol do meio campo. Felipe Lan, manda ali no close. O Ozil perde, mas ela chega no Götzee. Vai tentar a jogada, vai tentar passar? Não passa, não. O Paulinho estava ligado, mas a Alemanha acha espaço aí pelas beiradas. Tentativa era de lançar para o close. Voltou mais uma. Aí, mano, explode em cima do Davi Luiz. Outra tentativa rasga para o meio de qualquer maneira. Mas a Alemanha vem igual um rolo compressor, vai. Está difícil de segurar a pressão. Os caras batem e voltam, mano. Está igual ping-pong. Götzee tentou o lançamento, é tua, Davi. O Davi Luiz, o Davi Luiz, tu quer me complicar, Davi Luiz? Presta atenção, velho. Quase mete um gol contra, era só recuar. A gente pediu a bola e ele não tocou. E vem pelo alto, bola no lado. Defendemos! Defendemos, mano. Aqui é brasa, velho. Aqui é Brasil. Que defesa a gente fez ali no cantinho. Sensacional, Júlio. Mas tem mais jogada, velho. Tem mais. Schweinsteiger. Ele chega para bater. Rolou no Marco Reus. Defesa brasileira afasta. Um minuto de acréscimo para acabar, hein? Vai terminar. O Brasil tem um contra-ataque. Quem sabe o gol da vitória. Acabou. 0 a 0, mano. Salvamos. A gente já tem uma meta muito bem construída. A gente fez várias defesas nesse jogo. Segurou 0 a 0. E a Alemanha ainda teve um gol anulado, né? O close estava impedido. Vamos lá, então, hein, mano. Prorrogação. E olha só. O Júlio César está cansado. Essa barrinha vermelha arriscada ali é o cansaço dele. Quando está verde, está bom. Vermelho é melhor a gente ficar quieto aqui. Marco Reus já vai disparando no contra-ataque, velho. Não pode deixar a brasa. Não pode. Brinca aí, não. Se der ruim, volta para o pai, Davi Luiz. Volta para o pai. Alguém, mano. Recua essa. Isso. Vamos dar uma cadenciada. Espera alguém vir. É o nível mais difícil do jogo. Se a gente der mole aqui, vai estragar a festa. E o Brasil vem, ó. Valeu o chutão do Júlio César ali. Sem querer, querendo, a gente deu um bom lançamento. Mesmo experimento de goleiro que a gente fez há dois anos atrás, cara. A gente já superou, né? Chegamos aí na prorrogação e já está rolando o segundo tempo. Cara, Felipe Lã. Ele era um dos melhores laterais do mundo naquela época. Lateral ali. Chegou tranquilo. Fez a finta. Rolou para o meio. O Brasil rasga. O Brasil não está jogando nada. Mas pelo menos está com vontade, né? Coisa que faltou e muito lá em 2014. 115 minutos. Mais conhecido como cinquinho, mano. Para acabar o jogo e ir para os pênaltis. Prorrogação está dramática. Olha o Gundogan. Olha a Alemanha criando asas, mano. Tira daí, Brasil. Brinca não. Vai, volta, Davi. Se der ruim, volta para o pai. Vai voltar não. Vai voltar não. Voltou. Acabou, rapaziada. Nesse bicaço do Júlio César. A gente conseguiu fazer a nossa meta, né? A nossa parte era não tomar gol. E a gente não tomou. Fizemos grandes defesas aí no jogo. Agora eu quero ver na disputa de pênaltis. E olha quem começa aí no Brasil, mano. Neymar, depois é o Fred, o Hulk, o Oscar e o Luiz Gustavo. Cara, na Alemanha tem o Schurli, seta para baixo. No Brasil tem o Fred. Alguns jogadores ali da Alemanha com cãibra. Pode ser uma boa notícia para a gente. Ri de olho nesse cara também, né? Manuel Neuer, cara. Ele é enjoado demais. É um goleiraço. Neymar. O primeiro a bater, assim como deveria ser lá em 2022, contra a Croácia. Ele aqui em 2014 é o primeirão. Ney na batida. A gente só controla o goleiro, mano. Vamos torcer. Cruzem os dedos. Essa bola vai na rede. No ângulo. O golaço do Neymar. O Neuer adivinhou o canto. Mas essa nem se ele tivesse nele. Vamos lá. Vamos pegar. Vamos. Ah, velho. Pensei que ele ia mandar no mesmo canto que o Neymar bateu. Segue empatado. Agora é o Fred. Tava a seta para baixo. Ah, o Fred. Ele não fez nada na Copa, mano. Foi muito criticado. Chamado de cone. E aqui nos pênaltis ele perde. Olha o Shirley. Ah, velho. A gente adivinhou, mano. Júlio César pulou meio esquisito pra cacete. A gente acertou o canto, mas não pegou. E olha o Hulk. Caraca, mano. No ângulo. Brasil perde uma. A gente tem que pegar uma, cara. Gundogan nela. Vai, Júlio. Vai, Júlio. Ah, para, velho. Na moral. Isso aqui é diferente, né. No PES 2021, aí futebol não tem mais essa. Se você acertar o canto, você defende. A gente acertou dois cantos e não pegamos nenhuma. Tá três, velho. Se fizer, aí vai ficar difícil. Menzuti, ô, Júlio. Pegamos com o pé. A bola entrou, velho. Bateu no pé do Júlio César e entrou, bateu, tocou na trave. Pô, vou te falar, né, mano. Mas também parece que tem um comprou contra o Brasil, contra a Alemanha na Copa. Não é possível, velho. Aí o Luiz Gustavo tem que fazer e a gente tem que pegar o próximo. Vai, Luiz Gustavo. Nossa, mano do céu. Mais uma vez, não deu para superar a Alemanha. Evitamos o 7x1, mas não passamos deles e muito menos, né, não conquistamos o Hexa. Mas a gente fez uma partidaça. E nos pênaltis também, né, a gente tem os méritos. Acertamos os cantos, só que realmente aqui no PES é muito difícil de pegar. A Argentina eliminou a Holanda. Então repetiu a final, né. A Alemanha versus a Argentina. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tamo junto sempre. Deixa o like se curtiu e confira os dois vídeos da tela que eu sei que você vai curtir, mano. Continue no Geração Gamer.